Muito bem, meus amigos, hoje é dia de bate-papo, vamos fazer aqui um gameplay aqui, com um clássico aqui do Mega Drive e vamos bater, vamos colocar o assunto em dia. Você que faz a sua pergunta, às vezes eu não respondo aqui ou no Instagram, às vezes eu respondo no Instagram, eu não respondo aqui. Mas o que eu faço? Eu pego um compilado, porque às vezes muita pergunta, não dá pra responder uma a uma. Mas o que eu faço? Eu pego todas as perguntas e eu faço um compiladão e eu tô fazendo essa forma de bater papo e deixar a coisa mais descontraída, eu faço assim um gameplay. Então hoje eu vou fazer uma pergunta e resposta pra você, que já deixou aqui, que eu não respondi pra você. Então eu vou estar respondendo a sua pergunta e, de certa forma, orientando todo mundo. Então vai ser mais um jogando e conversando. Então, bora lá, vamos ver o que a gente vai falar a respeito e vamos conhecer mais um clássico aí da SEGA dos anos 90, beleza? Beleza? Bora para o jogo. Bem. Muito bem. Qual o jogo que a gente vai escolher aqui? Vou pegar aqui um clássico, um clássico muito legal pra brincar com vocês aqui. E vamos lá, vamos lá. Não vai ser ter. Vou fazer uma surpresa aqui pra vocês. Então, qual que a gente vai pegar? Qual que a gente vai pegar? A gente vai pegar esse daqui. Vamos lá. Vamos pegar esse aqui. Esse jogo aqui é muito legal. Ele vinha com o Mega Drive quando lançou no Brasil. Isso daqui é uma cópia americana. Tá? É o Altered Beast. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Olha, esse daqui é um completinho, tá? Olha só. Tem aqui o manualzinho dele, ó. Mostrando as funções. Uma pena, né? Que tá em inglês. No sentido, assim, uma pena sim, né? Pra mostrar pra vocês. Tem muita gente que acompanha o canal. Às vezes não tá muito afiado no inglês. Mas, ok. Aqui é a SEGA. Um joguinho bem originalzinho. Novinho. Tá bem novinho, tá vendo? Zeradinho. Então, vamos lá. Vamos conhecer. Bem, vamos lá. Tirar aqui esse Street Fighter aqui. E vamos pro nosso Altered Beast aqui. Bem, vamos começar lá, meus amigos. Então. Bora pro jogo. Cara, outro dia eu tava vendo um vídeo. Eu preciso até fazer um vídeo mais específico a respeito. Sobre a pessoa trabalhando como ajudante na construção. E qual que era o lance? A pessoa trabalhava na construção como ajudante. E tava tirando 50 dólares por hora. É um canal até razoavelmente grande aí do YouTube. Eu não vou mencionar o nome porque eu não quero entrar em polêmica, né? Não tô falando que o cara é mentiroso, mas assim. Puta merda. Olha, tem coisa que a gente... Tem vídeo que a gente vê. Coisa que a gente vê do... Do pessoal postando, gente. Chega até a dar uma... Cara, essa parte é muito louca, né? Chega até a dar uma irritação, cara. De tanta picaretagem que é, sabe? O cara pra ganhar 50 dólares aqui no Canadá, gente... Ele vai demorar muito tempo. Você pode ganhar aí seus 25, 30 dólares. Você até consegue ganhar rápido. Mas 50 dólares por hora como ajudante. Só mentira fodida, sabe? E o pior é que eu vejo muitos desses caras aí enganando. E fazendo muita gente aí fazendo loucura pra vir pro Canadá. Achando que depois, quando chegar aqui, vai ter tudo isso daí. É mentira, gente. Não vai ter nada disso, não. Não acredite em contos fantasiosos. Passando aqui da primeira etapa, né? Esse é um clássico, né? Do Mega Drive, dos arcades da SEGA, né? Vamos chegar lá. Segunda fase. Esse daqui é essa tática aqui. Você fica... Você fica deitado aqui, ó. Ele vai vir pular na sua cabeça e você dá o... Você dá o golpe derradeiro. Teve um inscrito que perguntou pra mim o seguinte. Se ele pode, na aplicação do visto dele, pra estudo, ter que comprovar lá, até agora, 10 mil dólares, né? Você precisa comprovar. E mais um período do seu colégio. E ele perguntou se poderia usar a mãe dele pra fazer sponsor. A mãe e o pai. Claro que pode. Você pode usar a mãe, o pai, qualquer pessoa. Que você queira colocar, evidentemente, que tem que ter um vínculo com você. Seria melhor. Você vê que quando ele chega no final com aquele cara, no feiticeiro, você tem que estar transformado no monstro, senão você não consegue, enfim, trair ele. Virou o dragão agora. Então, você pode. Sponsor você pode fazer com qualquer pessoa. O ideal seria que você fizesse com uma pessoa que você tem algum vínculo. Pai, mãe, marido, esposa, companheiro, tio, tia. Mas se você não tiver nenhum vínculo, pode fazer também com algum amigo, alguma amiga. Não tem problema, tá? Desde que a pessoa se responsabilize, esteja ali declarando com os comprovantes que ela está patrocinando a tua vinda para o Canadá. Não tem problema nenhum. Além de imigração, o governo canadense, ele não exige necessariamente que você precise ser casado com a pessoa ou ter algum tipo de relação para que você possa ter o sponsor dessa pessoa. Opa! Que a tática é aqui, ó. Ela matei rapidão, gente. Então pode, beleza? Fica aí respondida a pergunta da questão do sponsor. Já zeramos a segunda fase. Era muito legal esses jogos aí da década de 90 porque era rapidão, né? Você já ia para... avançava, né? Você colocava uma ficha, você conseguia ir longe. Se eu não me engano, essa fase aqui é a do urso. Ai, caramba! Já vou morrer! Que burra! Não vi ali! Bem, acabei morrendo. Acabei morrendo, então... Vou deixar só um pouquinho aí para finalizar esse bate-papo com vocês. Eu poderia, desonestamente, colocar um continue e conversar aqui no bate-papo com vocês, mas o projeto que eu estou fazendo é esse. Conversa e joga. Então eu pego um jogo e vou do começo até o fim do jogo, se eu estiver bom ou não. E, enquanto isso, eu vou falando com vocês, respondendo as suas perguntas e debatendo alguns assuntos relacionados a Canadá. Então, como fui mal nesse jogo aí, morri na terceira fase. Hoje o nosso papo foi bem rapidão, mas vamos ver se semana que vem eu escolho um jogo que eu tenho mais a sua idade aí para ir um pouquinho mais longe aí. Se você tiver uma pergunta, já deixa aqui na descrição desse vídeo ou em outro vídeo. Se eu não responder aqui ou no Instagram, rouba papo curado do Canadá, eu respondo no próximo conversando e jogando, beleza? Valeu! Até a próxima!